Alô, oi, boa noite Oi, oi, tudo bem? Claro, aqui quem tá falando é o Bruno, na pousada Brumar, boa noite, tudo bem? O quê? Não, tô atendendo a ligação de um hóspede Sim Ah, o que é que tem no quarto? Então, ó, tem ar-condicionado, tem televisão, cama de casal, armário, wi-fi Tem também banheiro privado, água quente, água fria Então, no quarto tem isso, é, uma cama de casal, ar-condicionado, televisão, frigobar Tem banheiro privado, tem frigobar, tem frigobar Também tem TV Roupa de cama, ah, ou sim, o banheiro é dentro O que é que tem no quarto, então? Não, ar-condicionado, televisão, frigobar Ah, café da manhã? A gente serve café da manhã também Tá, entendi Você quer vir com seu filho, seu esposo, seu neto, seu sobrinho, sua sobrinha Os cachorros e um gato? Tá, você... quantos quartos? Ah, todo mundo num quarto só Tá, entendi Então, eu consigo colocar no quarto Pra você, uma cama de casal, uma cama de solteiro Né, uma rede Não, ninguém dorme em rede? E se eu colocar um colchão ou um tapete? Entendi 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 Se a gente tem carro pra ir pegar na barca? Não, a gente não tem A gente não tem carro pra ir pegar na barca E se no café da manhã tem carne? Não, a gente normalmente serve carne na hora do almoço Tá bom Tá bom Tá, você vai ver se vai Tá 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 bom Você não sabe se vem ainda Você não vem mais Entendi Tá bom então Tá bom Boa noite então Obrigado, hein Tchau, tchau Ah, meu nome é Bruno Não, a gente oferece sim roupa de cama, roupa de banho É porque você não falou que não vinha mais? Tá Então você vem Ah, o seu esposo que não vem Ah, então além daquele pessoal O seu esposo também vem Ah, ninguém vem, só o seu esposo? Pera aí É ele a esposa dele ou você a esposa dele? Eu não tô entendendo Ah, vem Ele a esposa dele Você não é a esposa dele Vocês moram juntos Mas são separados Ah, então mora todo mundo numa casa só Tá, mas aí como é que vai fazer? Vocês vão dormir no mesmo quarto? Você, ele e a esposa dele? Tá Tá bom então Tá, não tem como passar uma parede no meio do quarto Não tem como Isso não tem como Uma cortina Eu acho que é melhor ficar em quarto separado Tá bom Tá bom então Aí você, é melhor vocês resolverem aí E depois Entrem em contato Ah, gente Tá bom então Tá, feliz ano novo, hein Tchau, tchau Ah não Porque normalmente eu falo isso pras pessoas Feliz ano novo Tá bom então Tá bom então Um abraço Aí dá pra passar pela Bahia nele Normalmente as pessoas deixam na Praça 15 e pegam a barca Tá bom então Tá bom Boa noite Tá bom, muito obrigado, hein Valeu Tchau, tchau Oi, alô Ah, não Achei que você tivesse desligado Não desligou ainda É porque eu nunca desligo Eu sempre espero o hóspede desligar Tá bom então Pode desligar Um Dois Não, achei que você tivesse desligado Não desligou ainda Não, não desligou ainda Obrigado.